Sejam bem-vindos! Neste vídeo tutorial eu vou demonstrar como fazer a configuração do GSF para utilizar como diretório de trabalho, como Workspace, um diretório compartilhado na rede. Esse tipo de configuração geralmente é utilizado quando você pretende utilizar diversos computadores para fazer o processamento de suas tarefas, ou seja, você pode dividir os seus processamentos entre as diversas máquinas disponíveis na rede. E para fazer essa divisão de processamento é requisito que todos eles acessem um Workspace compartilhado, ou seja, o diretório onde os arquivos dos trabalhos serão salvos Ele precisa ser acessível por todas as máquinas da sua rede. Então, aqui é o exemplo da configuração a instalação básica do GSF. Se eu mandar executar esse exemplo, ele vai salvar aqui no meu disco local C, dois pontos, GSF 23, Workspace. Esse é o diretório padrão da instalação. A instalação como ela está aqui é referente ao vídeo que nós fizemos da instalação básica do GSF que está no canal do YouTube da Sulsoft Aqui nós temos o resultado. Está funcionando corretamente a instalação local Então, agora nós vamos modificar essa instalação para que o Workspace utilizado não seja mais o que está disponível Ele vai ser um Workspace que está em algum Storage ou em algum diretório compartilhado na minha rede Aqui, para o nosso exemplo, eu tenho um diretório compartilhado no endereço IP 192.168.0.13 Para acessar, vocês já podem verificar que ele pediu credenciais. Eu criei o usuário EnvyServer e uma senha e dou um OK Acessando esse endereço IP, tenho aqui uma pasta Workspace Não tenho permissão. Só um minuto. Deixa eu verificar. Acho que eu digitei a senha errada Ok. Já fiz a correção. Aqui eu consigo acessar o Workspace E você pode verificar que eu tenho permissão para criar arquivos aqui dentro Lembrando que eu estou conectado com um usuário que eu criei chamado EnvyServer Então, esse meu Workspace compartilhado é protegido por senha Ele exige um usuário e uma senha específica para se conectar nele Isso é importante porque quando nós vamos configurar o EnvyServer Para realizar esses processamentos O executável do EnvyServer na nossa máquina Ele precisa estar rodando com o mesmo usuário Que possui as credenciais para escrever e ler arquivos nesse Workspace Se isso não acontecer, ocorre um erro de arquivo não encontrado Provavelmente é o erro que você vai receber Porque ele não vai conseguir fazer login no seu diretório compartilhado E não vai encontrar o arquivo Então, passada essa etapa aqui do Workspace Agora, o que nós precisamos fazer é modificar o arquivo de configuração do GSF Esse arquivo fica em c2.gsf23 Arquivo config.json Vamos abrir ele em um editor de texto Aqui está o arquivo config Descendo aqui Nós vamos ter Essa seção Aqui GSF Basic Workspace Manager Então, nós vamos colocar a vírgula aqui no final E adicionar uma categoria Root E colamos o local do nosso Workspace Porém, aqui como nós estamos trabalhando com o arquivo JSON Nós precisamos adicionar barras invertidas Para que seja um escape desse carácter especial Que é a barra invertida Então, as barras precisam ser duplicadas Por exemplo, aqui no início eu vou ter Barra, barra, 192 Eu preciso de quatro barras E barra, workspace, eu preciso de duas barras Então, o seu arquivo de configuração Tem que ser parecido com isso Obviamente que você vai incluir o IP aqui do seu Do diretório compartilhado da sua rede Feito isso, eu salvo esse arquivo E agora Nós vamos para a área de serviços do Windows Aqui nos serviços nós vamos ter o serviço GSF Eu posso dar um duplo clique nele para ver as propriedades Ele está em execução Então, eu vou parar esse serviço E agora eu vou aqui na segunda aba Logon E eu vou dizer que esse serviço Ele vai usar a conta chamada Envy Server Essa conta, ela pode ser uma conta local da sua máquina Ou se você utiliza um domínio ou autenticação através do Active Directory Uma conta do Active Directory Que tenha permissão de acesso a essa pasta compartilhada que nós desejamos Aqui eu tenho o usuário Envy Server E a senha E eu faço essa alteração e dou um aplicar Ó, você A conta Envy Server recebeu o direito de fazer logon como um serviço Então, agora eu já O meu GSF vai iniciar com o usuário Envy Server Então, automaticamente Ele vai ter permissão de escrever na nossa pasta compartilhada Aqui em geral eu vejo que o serviço está parado Eu vou iniciar o serviço Está em execução Agora Vamos fazer a seguinte verificação antes de executar um teste Aqui nos logs Vamos ter aqui o server.log Aqui nós podemos já verificar que aparentemente tudo está funcionando Temos aqui O server está usando esse workspace Rodando na porta 9191 Se você cometer algum erro Ou existe algum problema de permissão ou de usuário Nessa configuração que foi feita Nesse ponto vai Nesse arquivo de log você vai conseguir identificar qual que é o problema Então, por isso é interessante ver esses logs Além disso, tem diversos outros logs de workers e tudo mais aqui Que você pode identificar os problemas de processamento O nosso aqui, como não teve nenhum problema Vamos partir direto para o teste de execução Eu vou executar novamente aqui O exemplo do ISO data classification Rodei o primeiro Aqui eu estou no diretório compartilhado Você pode ver que ele já criou um diretório 11 Desse processamento que está sendo realizado Aí está ele Enquanto isso eu vou mandar executar mais um 12 Se eu acessar o meu diretório local Aqui no local da minha instalação GSF23 Workspace Você pode ver que ele não está criando mais nada no meu workspace local Está tudo sendo criado lá no meu espaço de trabalho compartilhado na rede Como nós esperávamos Então, essa configuração que foi feita aqui Ela deve ser feita para todas as máquinas que serão utilizadas para fazer distribuição de processamentos Ou seja, se você deseja rodar um processamento distribuído em 5 máquinas da sua rede As suas 5 máquinas precisam estar com o workspace compartilhado definido Certo? Aqui está a saída do nosso último teste O arquivo 13 está aqui no workspace compartilhado Então, qualquer dúvida nós estamos à disposição Até a próxima Até a próxima